Você conectado com os profissionais de comunicação. Resenha Política. A opinião de quem trabalha com a notícia. Comunicação direta ao ponto. Sem rodeios. Isenção e transparência total. Resenha Política. Rádio Câmara Sorocaba. Olá! Iniciamos mais um Resenha Política. Estamos ao vivo em nossa Rádio Câmara, redes sociais. Além desse programa ser transmitido ao vivo por nossa TV Câmara. Canal 31.3 na TV Aberta, 4 da NET e 9 na Vivo Fibra. Vocês que acompanham a programação do nosso Legislativo e curtem o bom debate sobre a política sorocabana, os bastidores da Câmara Municipal de Sorocaba e da nossa imprensa, sejam bem-vindos a mais um encontro. O Resenha é uma produção e apresentação de Fábio Mascarenhas e do jornalista Lincoln Salazar. Agradecemos o suporte técnico do dia de hoje, nosso querido amigo Rafael Alves. Obrigado por todo o trabalho desempenhado aqui na nossa Rádio Câmara. Lincoln, meu bom dia a você e antes do seu destaque da Semana do Legislativo, uma convidada toda especial, numa edição especial do nosso Resenha, comemorando, valorizando os nossos servidores e trazendo ela, a rainha da nossa Rádio Câmara aqui de Sorocaba, jornalista. Estou, estou com medo. Já foi assessora parlamentar, cerimonialista dessa casa e atualmente é a supervisora, coordenadora, quem manda de verdade nesse veículo de comunicação desse poder legislativo, nossa querida Priscila Radigueri. Bom dia, Lincoln! Muito bom dia, Fabinho, bom dia especial aqui para o nosso Rafa, para a Priscila, que são servidores da casa, bom dia especial para você que nos acompanha aqui no Resenha Política. E hoje, sendo bem sincero com você, acho que é o programa que mais deu medo até agora de fazer, hein, Fabinho? Porque hoje nós temos, a gente sempre brinca, né? Porque nós temos a nossa general aqui que coordena com mão de ferro a Rádio Câmara e hoje ela está aqui do lado, né? Então é algo complicado, mas para falar dos... Se errar, se errar, ela já manda cortar o problema. Se errar, já vai para o facão, né? Agora, hoje a gente tem que lembrar, né? Essa semana é uma semana muito especial aqui para casa, para todo serviço público, né? É a semana que a gente comemora a Semana do Servidor Público, né? Essa categoria tão importante para a sociedade brasileira, né? Vale lembrar, e a gente sempre fala isso, né? O servidor público, ele é entendido pela justiça, pela jurisprudência brasileira como um direito do cidadão. Então a existência do servidor público é um direito do cidadão e é ele que presta o serviço público. Então é fundamental, e aqui na Câmara nós temos um grupo maravilhoso de servidores públicos, né? Que dão o suporte para as atividades do dia a dia e que vêm trabalhando demais, né? Que superaram aí todas as dificuldades impostas pela pandemia, quebrando recordes de produção, né? Lógico, todo mundo sofrendo muito, né? Que tivemos a perda de dois servidores, dois colegas nossos, né? Que nos deixaram esse ano para a pandemia, mas a Câmara sofreu, viveu o seu luto, né? Mas hoje a gente vê a pandemia arrefecendo, isso é muito importante, né? Essa semana o Legislativo vem, já tem mais... O Lincoln, como você estava comentando essa questão dos servidores, eu acho que é importante ressaltar uma situação. Eu estava ouvindo numa rádio aberta da nossa cidade, o nosso presidente Cláudio hoje falando sobre essa questão da pandemia e a função importante que desempenhou o servidor da área de saúde, da área de segurança, do transporte público. E também aqui na nossa Câmara, os servidores da comunicação em si, durante todo o início da pandemia, isso nem é esta gestão, iniciou-se na gestão passada aqui da casa, mas é importante a gente colocar isso como um divisor de um momento delicado da nossa história, que todos os dias levaram conteúdo para tentar levar a informação do que deveria ser feito pelos nossos munícipes aqui na nossa cidade. E a Priscila Heidegger, inclusive, coordenou e conduziu diversas entrevistas com muitos especialistas, uma produção praticamente diária, tentando desvendar esse mistério que foi, esse momento inicial de isolamento, enfim. E também é importante a gente destacar um papel de um servidor lá do Ceremonial, que é o Paulo Marquês, que desenvolveu junto com o Bruno Valsecchi, lá da nossa TV, um programa que se chama Se Liga na Dica, né? Tentando minimizar todos esses impactos e mostrando quanto que um poder legislativo pode ser acolhedor num momento tão delicado, num momento tão sofrido, num momento que parecia que os nossos familiares e a sociedade viviam uma verdadeira turbulência, onde não sabíamos como terminaria toda essa história. Então quero, se você já me permite, e entrando aí na sua fala, destacar esse papel que teve a Secretaria de Comunicação, que tinha frente na época, o Jean Mello, mas que entenderam a pertinência em fazer esse trabalho nesse momento, talvez o momento mais difícil que a sociedade de Sorocabana, tecnologicamente, a sociedade mundial, tenha enfrentado. E a nossa Rádio Câmara, tendo à frente a nossa entrevistada do dia de hoje, nesse programa especial, comemorativo dos nossos servidores, Priscila Radigieri, fez com muito carinho, com certeza um momento tenso, mas trouxe os especialistas que estavam na ponta, fazendo atendimento na área da saúde, para levar a informação de qualidades aos ouvintes, telespectadores da nossa TV Câmara, cumprindo o papel da comunicação institucional desta Casa de Leis. Era isso, Lincoln, que eu acho que era importante a gente frisar. E você estava falando aí, dando destaque à produção, uma série de coisas. Eu queria estender esse carinho, essa lembrança ao papel fundamental da comunicação nesse período, para todos os outros setores aqui do nosso Legislativo, que também possibilitaram essa continuação dos serviços, tanto da comunicação quanto o andamento. Então a gente fala da nossa informática, o nosso departamento pessoal, a Secretaria da Câmara, que foi tão sobrecarregada também, todos os nossos funcionários, até o pessoal de compras, licitação, que teve que manter tudo isso funcionando. E aí a gente tem que falar desde o cuidado que nossos funcionários têm, tanto com a política, como que ia ser gerido as escalas, o fechamento da casa, quando ela foi necessária para a segurança dos funcionários, as testagens, o cuidado ali com o álcool gel, nunca faltando. É um carinho, um carinho que os nossos servidores sempre tiveram de cuidar, de se cuidar, cuidar dos nossos munícipes. Então é fundamental, a gente fica muito feliz. É uma semana mesmo de comemoração, de valorização desses profissionais, que muitas vezes são tão e têm sido tão desvalorizados nos últimos tempos, massacrados por falas irresponsáveis, políticas, e que têm um papel fundamental na sociedade brasileira. Agora, falando da Câmara, essa semana a gente tem amanhã sessões extraordinárias, tivemos sessão solene, audiência pública, e amanhã duas votações, tanto a sessão ordinária quanto a extraordinária, com assuntos importantes, comissão de investigação sendo votada, vamos ter projeto que muda a data da FUNSERV, são projetos importantes que os vereadores vão ter que conversar amanhã, devem ser sessões longas, na véspera do feriado, e a gente, lógico, vai transmitir tudo, tanto na Rádio Câmara quanto na TV Câmara. Agora, depois de falar tudo isso, eu confesso para você que eu continuo receoso com esse programa de hoje. Com certeza, até porque a bagagem, o peso, a história, a carreira da profissional que a gente traz hoje, do mundo, daquilo que a gente entende como o universo comunicacional, ela tem um talento que dá para a gente acompanhar no dia a dia, seja não só nesse trato que você destacou dos servidores, do acolhimento, mas um talento técnico, comportamental, sabe motivar a equipe, uma verdadeira líder na condução da nossa Rádio Câmara. Então, eu queria desejar o bom dia para a nossa convidada do dia de hoje, seja muito bem-vinda, Priscila Radighieri, estamos jogando no seu campo para ouvi-la. Bom dia, bom dia, Fabinho, bom dia, Lincoln, bom dia, Rafa, nos trabalhos técnicos, todos que nos ouvem, nos assistem. É um prazer estar aqui, nossa, fiquei feliz com o convite, com essa apresentação, então, lisonjeada. Obrigada, estou aqui no microfone dos nossos convidados hoje, no nosso fundo todo especial aqui, estou do outro lado hoje. E a gente comenta, né, quando você está no outro lado do balcão, parece que é mais difícil, né, Priscila? É, dá aquele friozinho na barriga, assim. Pri, o Lincoln comentou uma questão que acho que se resume numa palavra aqui na Câmara, e você já teve uma experiência no passado de atuar em outra Câmara Municipal, né, que foi a Câmara Municipal de Santos. Minha pergunta é, é geral esse acolhimento que os servidores acabam proporcionando para quem está chegando, seja na condução de uma visita ou de um novo servidor, seja ele de carreira, seja ele de comissionado? Aqui na Câmara Municipal de Sorocaba, eu tenho muito esse sentimento, qualquer setor que você entra, as pessoas buscam te ajudar de alguma maneira na solução daquele anseio que te afringe naquele momento. Você acha que isso é uma característica geral do poder legislativo, seja em todos os níveis, então a gente pode falar Congresso, né, Senado e a Câmara dos Deputados, das nossas Assembleias e de Câmaras Municipais? Ou você acredita que aqui em Sorocaba tem alguma coisa diferente? E como é que foi a sua recepção aqui no nosso poder legislativo, quando você passou no concurso, foi aprovada? Provavelmente você, o primeiro contato com a casa foi a prova prática, né? Eu acho que foi no plenário aqui, não sei afirmar, porque era um período que eu estava no Executivo, mas se foi essa experiência, como é que se deu, enfim? E Sorocaba te acolheu bem? Claro, sem dúvida. Sorocaba é diferente, viu? Lógico, a Câmara de Santos, minha cidade natal, tinha um clima muito gostoso de trabalhar, né? A minha única experiência é essa, né? Eu já me formei, saí da faculdade e já fui para a Câmara Municipal para o Legislativo. Eu não tenho experiência em redação, só estágios, né? Eu fiz estágio numa escola particular na área de comunicação, assessoria de comunicação numa escola particular na Cidade de Santos, também na filiada do SBT, TV Brasil, lá em Santos. Mas, profissionalmente mesmo, depois de formada, já vim para o Legislativo. Lá era muito gostoso, aprendi demais, né? Fiquei por quase 10 anos lá, nove anos e meio, quando eu passei no concurso aqui em 2014, e desde então aqui. Mas aqui foi recepção sem igual, assim, maravilhosa. Aquilo que o Lincoln fala em todos os programas, né? O olá, né? Todo lugar que você vai, bom dia, boa tarde, tudo bem, olho no olho, cumprimento, o sorriso mesmo de máscara, né? Essa recepção foi maravilhosa. Eu me senti muito acolhida, eu e os outros colegas do cerimonial, né? Que vieram de fora de Sorocaba. A gente já se sentiu em casa desde o primeiro dia. Foi muito gostoso mesmo. Sensacional trabalhar aqui. Priscila, então, quando você estava ali na época da graduação, né? Você escolheu o jornalismo. Por quê? Como se deu esse processo de escolha? E aí, você ir para uma assessoria parlamentar, foi uma questão de oportunidade? Ou você já percebia que você tinha uma tendência, um traquejo, para atuar no setor governamental? É, a escolha do jornalismo foi, desde o tempo de escola, eu já sabia que eu ia para humanas, né? As minhas matérias na escola, que eu ia melhor, eram de humanas, a língua portuguesa sempre tive muita facilidade, né? Me destacava, assim, entre os colegas, sem modéstia, assim. Eu tinha facilidade com a língua portuguesa. E falava, não, é humanas, né? Mas eu pensava que eu ia trabalhar com produção editorial, diagramação. Eu sonhava em trabalhar numa revista. Passava por São Paulo, via aquele prédio da Editora Abril. Aquela coisa, né? Vou trabalhar aqui. Não tinha a rede social ainda, né? Não tinha essa coisa. Então, a gente ia para um veículo impresso, né? O que a maioria dos jovens formandos aí pensava, ou impresso, ou televisão, né? Rádio e TV. Mas aí eu optei pelo jornalismo. Falei, ah, humanas, gosto de escrever, gosto de ler, né? Vou cursar o jornalismo. Cursei lá na Universidade Católica de Santos, me formei na turma de 2004. E na política, foi muito por acaso, assim. Jamais imaginei. Não tinha nem conhecimento do que era o poder legislativo. ou não tinha conhecimento mesmo. Muito superficial. O que aconteceu? Eu tenho um amigo da minha família que era o meu ortodontista, inclusive, que, né, meu ortodontista, que tratou dos meus aparelhos aí, muito amigo da minha família. Foi candidato a vereador lá em Santos. Se elegeu. Na primeira candidatura, ele já se elegeu. Uma pessoa muito bem relacionada na cidade, conhecia muita gente. Aí, no ano que eu me formei, foi o ano que ele se elegeu, né? Foi o ano de campanha eleitoral, 2004. Aí, eu fui conversar com ele. Falei, ah, estou me formando, estou aí no mercado. Se você souber de alguma vaga, de alguma empresa, de algum veículo, vou me candidatar, né? Estou aí, estou na área. E ele tinha sido eleito já. Falei, ah, vou precisar de uma jornalista na minha equipe. Vem trabalhar comigo. Na Câmara, né? Ia ser uma novidade para ele, uma novidade para mim. A gente já se conhecia, né? As famílias, enfim. Falei, ah, vamos lá então, né? Que oportunidade, né? E foi aí que eu comecei, no ano de 2005. Recém-formada, já fui direto para a Câmara Municipal. E foi o início dessa história aí. Lá na Câmara de Santos, né? Eu andei dando uma busca. A Priscila falou que estava desbravando a vida funcional dela. E eu percebi que você também teve uma atuação na presidência, né? É isso? O vereador virou presidente? Ele foi segundo vice-presidente por um período. E mudava alguma perspectiva, enfim? O que que tinha de comunicação na Câmara de Santos que não tem aqui ou que tem aqui que não tinha lá no momento que você atuou durante os nove anos? A questão da web, né? Sem dúvida, foi quando os vereadores começaram a criar os seus sites, a começar a se relacionar com o eleitor por e-mail ou pela rede social. Foi todo esse início que eu peguei e eu já estava lá. A gente trabalhou com muito impresso, muito, 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 né? Muita correspondência, né? A gente enviava até chegar à rede social, ao e-mail, ao site, né? Então, essa foi a grande transformação que eu pude participar, presenciar, vivenciar, né? E, com relação ao cargo de segundo vice-presidente, lá é assim, antes, agora não mais, né? A Câmara ocupava um prédio na Rua 15 de Novembro. Quem conhece o Centro Histórico de Santos é bem ao lado da Bolsa do Café, ali em Santos. Era um prédio alugado que pertencia à família de José Bonifácio, de Andrade Silva, um prédio histórico, assim. E a Câmara Municipal, os gabinetes, na verdade, ocupavam aquele prédio. E as sessões ordinárias e sessões solenes e audiências públicas eram realizadas no prédio da Prefeitura, que era próximo. O plenário ficava no prédio da Prefeitura, na Praça Mauá, também no centro de Santos. E, nesse prédio da Praça Mauá, a mesa diretora, os vereadores da mesa diretora, tinham mais um gabinete naquele prédio. Então, tinha o gabinete do... Lá são 21 vereadores, né? Os 21 vereadores tinham o seu gabinete em um prédio e a mesa diretora tinha mais um gabinete no prédio da Prefeitura, que era onde eram realizadas as sessões e onde fica... O plenário. O plenário, tudo. Lá é a Sala Princesa Isabel, uma sala lindíssima, lindíssima, bem... Pura história, sabe? Muito legal. Hoje, a Câmara já ocupa um outro prédio que foi comprado, construído, porque esse outro prédio era alugado, né? E aí, hoje, é um outro prédio mais moderno, tal, com mais estrutura, onde tem o plenário, é tudo ali. Pri, no próximo ano, início do primeiro... do segundo ano desta legislatura, existe uma determinação do presidente desta casa, o presidente Claudio Sorocaba, para que a Câmara possa abrir um concurso público, inclusive com vagas aí na Secretaria de Comunicação. E você, atuando no poder legislativo, como se deu esse processo e falou, olha, agora vou prestar concurso? Ou você era daquelas concurseiras já, que estava estudando, 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 buscava aí publicações digitais, nas plataformas online, ia se escrevendo, ia praticando, enfim, como é que surgiu, como é que você ficou sabendo que existiria um concurso público para ser imunialista aqui na Câmara Municipal de Sorocaba e o que despertou em você e falava, não, vou prestar na Câmara Municipal de Sorocaba e também aquele processo que você deu, assim, passei e vou para Sorocaba realmente, né, a gente sabe que, aliás, eu nem sei se eu posso falar isso, mas vou tomar a liberdade, a Priscila tem uma família lindíssima, um marido muito ponta firme, duas crianças assim, que, olha, o Vicenzo lá já está, já está conhecendo na escolinha, eles frequentam a mesma escola, a filha mais nova da Priscila, enfim, já estão, já estão se conhecendo lá, apesar de ela ser um pouquinho mais velha, enfim, mas aí como é que traz a família, a bagagem, mudança, altera-se toda a rotina, porque, às vezes, as pessoas imaginam que o servidor público, para ele, tudo é fácil, então imagine você se deslocar, trazer toda a sua família, muitas vezes fazer com que o seu marido largue um trabalho fixo, que ele está lá na cidade, para se arriscar num outro ambiente, ficar distante da sua família, em nome de algo maior, aquilo que você acredita, porque o servidor público, ele tem uma crença, que a máquina pública, pode sim, ser um grande instrumento, de cidadania, de participação, de atendimento, de acolhimento, que faz parte, inclusive, talvez, daquilo que, a Priscila tem aqui, no nosso dia a dia, então, Priscila, como se deu esse processo, na sua vida? Essa é uma história, muito curiosa, foi tudo, muito por acaso, o que tem que ser, eu acredito muito nisso, depois de trabalhar em três campanhas, duas para vereador, e uma para deputado estadual, lá em Santos, eu buscava a estabilidade, a cada campanha, quem trabalha, como uma assessora, cada eleição, é um estresse máximo, a gente trabalha demais, se dedica, lógico, para que o seu candidato saia vitorioso na eleição, e eu buscava estabilidade, claro, eu passei por duas campanhas, como eu disse, em 2008 e 2012, na campanha de vereador, e em 2010, esse vereador, com quem eu comecei a trabalhar, se candidatou a deputado estadual, na primeira, ele foi vitorioso, na segunda, não, na de 2012, não, aí eu comecei a trabalhar com outro vereador, lá em Santos, jornalista, radialista, esse vereador já era da área de comunicação, o outro era cirurgião dentista, e o meu marido é daqui de Sorocaba, eu já conhecia a cidade de Sorocaba, já tinha vindo algumas vezes para visitar, conhecer a família, tal, enquanto a gente namorava, só de fim de semana, conhecia muito pouco a cidade de Sorocaba, e aí, namorando a distância, ele, nós nos casamos, fomos morar juntos lá em Santos, tivemos nossa filha, nossa primogênita, Ana Beatriz, lá em Santos, e aí, um belo dia, eu resolvi entrar no site da Câmara de Sorocaba, lá em Santos, não tinha concurso há muito tempo, eu já havia prestado alguns, prestei para Petrobras, para a imprensa oficial do Estado de São Paulo, acho que era esse, mas, Tribunal de Contas também, no caso da Petrobras, da imprensa oficial, fiquei no cadastro reserva lá, mas não cheguei a ser chamada, e aí, nesse belo dia, falei, vou entrar lá no site da Câmara de Sorocaba, vou ver como é que é, se é parecido com o Santos, pura curiosidade, aí estava lá, concurso público, na área da comunicação, falei, nossa, vou prestar, vou prestar esse concurso, aí viu os cargos, disponíveis, falei, vou prestar para o cerimonial. Estudei muito, 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 meu marido, Fábio, um beijo para você, me ajudou demais, demais mesmo, separando material, cuidando da minha filha, que ela era pequenininha, não, você vai estudar, que trabalhava de dia, estudava à noite, e passei, a primeira prova, nós fizemos prova escrita, objetiva, fiquei entre os 40 selecionados para a prova prática, que foi realizada aqui no plenário, uma prova prática que a gente tinha que fazer no caso do cerimonial, um roteiro de uma sessão solene, um convite, montar a mesa de autoridades, ver a precedência, e apresentar, a última etapa da prova prática, apresentar esse evento no plenário, com os avaliadores lá, todos escondidinhos ali, olhando o nosso desempenho, e com roupa de, com traje mesmo, de cerimonial, tudo isso foi levado em conta, foi num domingo, acho que foi num domingo mesmo, dia das mães, essa prova, prova prática, foi bastante especial, e tive esse resultado, porque vi o resultado do concurso sozinha, durante uma sessão ordinária lá na Câmara de Santos, que lá as sessões são realizadas à noite, terças, segundas e quintas à noite, estava sozinha lá no gabinete, acompanhando a sessão, fui ver o resultado, elas dão um grito lá, comemorei muito, e tive que me despedir dos colegas, tenho um carinho muito grande, mas não tive dúvidas, não tive dúvidas, era o que eu buscava, estabilidade, e por já conhecer a cidade de Sorocaba, já ter a família, porque eu fiquei longe da minha família, mas fui acolhida pela família do meu esposo aqui, então não foi, claro, é uma mudança, você mudar de vida totalmente, trazer a filhinha pequena, a minha mais velha tinha 3 anos, quando nós, ia fazer 3 anos, quando nós mudamos para cá, e a minha caçula, a Fabi, já nasceu aqui, já é Sorocabana, tem uma caissara e uma Sorocabana. Lincoln, o seu destaque aqui da nossa querida Priscila, sua pergunta especial. A gente sempre brinca com a Priscila, essa coisa do comando, Priscila é uma das pessoas, acho que mais gentis, que a gente conhece, não tem essa, a gente brinca efetivamente por conta disso, mas é engraçado você ver que ela veio para cá para o cerimonial, e como é que foi essa experiência? Quer dizer, uma jornalista, que trabalhava logicamente na Câmara, lá como assessora parlamentar, que a gente sabe que a gente sempre fala aqui nos assessores parlamentares, vão desenvolvendo outros potenciais, principalmente na nossa categoria de jornalistas, que a gente não costuma ter. E aí, como é que foi essa mudança para o cerimonial? Isso antes da gente entrar, lógico, na rádio, que vai ser, acho que, o nosso assunto dominante, mas essa experiência com o cerimonial. É, então, lá como assessora parlamentar, eu tive experiência em diversos setores, em tudo que acontece num gabinete, eu exerci lá, desde o atendimento ao público, fazer a agenda do vereador, representar o vereador em eventos no município, depois, quando surgiu o site, atualizava o site, fazia os releases para a imprensa, a parte de comunicação, claro, acompanhava todos os eventos do vereador, as sessões ordinárias, sessões solenes, audiência pública. E, no caso dos eventos do vereador, lá na Câmara de Santos tinha essa característica, o gabinete assumia tudo, tinha o setor de cerimonial que apresentava o evento, mas toda a preparação era o gabinete do vereador que fazia, com o auxílio do cerimonial, mas, prioritariamente, era o assessor do vereador que fazia. então, eu fazia o convite, eu fazia o mailing do vereador, a gente mandava, enviava, enfim, preparava o vereador para aquele evento, que é a função do nosso cerimonial hoje aqui na Câmara de Santos. E o processo legislativo também, aprendi demais com um colega, outro colega assessor parlamentar lá, o Lani Valiengo, que também é jornalista, muito experiente lá na Câmara, que me ensinou muito sobre o processo legislativo, especialmente no início, como acontece, como é o trabalho do vereador, os requerimentos, as indicações, os projetos, as emendas, que eu tinha muita dificuldade de entender como que o vereador fazia a emenda, até hoje, tem essa questão que é muito específica, muito técnica, a questão, a formulação das emendas parlamentares para o orçamento. Então, toda essa experiência, essa vivência, sem dúvida, me ajudaram demais no meu desempenho no concurso aqui da Câmara de Sorocaba. eu já tinha essa noção do que era o cerimonial e o processo legislativo, que também foi o conteúdo geral aí da prova. Porque a gente fala de cerimonial, né, Fabinho, mas é, assim, às vezes você fala e a pessoa que está nos acompanhando, o nosso ouvinte, vai pensar no cerimonial como aquela pessoa ali engravatada, que apresenta um evento, as pessoas confundem a função de cerimonial com o mestre de cerimônia. E o cerimonial, na verdade, é quem faz aquele meio de campo, né, da Câmara. Ele é o responsável, os cerimonialistas da Câmara são os responsáveis pela condução das audiências públicas, por exemplo, até da nossa sessão ordinária, né, todo esse funcionamento, né, da casa, aquele primeiro contato, né, aqui na Câmara de Sorocaba, tão importante, né, quando vem, e esse ano, né, fazendo com tanto destaque isso, que a Câmara de Sorocaba foi a primeira a fazer audiências públicas com pessoas em locais variados do interior do Brasil, né, então é algo, assim, algo sensacional e a gente fica querendo entender. Só que, Fábio, eu acho que você tem aí, você tem pessoas aí. É, na verdade eu queria destacar já que Paulo Marquês, né, ao vivo falando que o resenha fica muito mais interessante com um acúmulo de interesse quando você tem uma pessoa com a bagagem da Priscila Radigueri sendo entrevistada aqui neste resenha tão especial, comemorativo, né, ao dia do servidor público que se comemora no próximo dia 28, amanhã, nesta quinta-feira. Olha, e a Priscila comentou... Nós somos muito orgulhosos dos nossos servidores aqui da Câmara de Sorocaba, né, é impressionante. Você vai lembrando, você vai falando e dá muito orgulho mesmo desse time aqui do Legislativo. A Priscila comentou uma questão muito pertinente, né, que são as peças orçamentárias, então a Câmara, ela tem a obrigação constitucional, inclusive na Constituição do Estado de São Paulo também, aprovar três peças orçamentárias neste ano, né, sendo a primeira LDO, que deve ser votada ainda no primeiro semestre, Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual, que ele tem a obrigação pela, aí você me corrija se eu estiver errado, pela Constituição Federal até o último dia de agosto para ser publicado, para ser protocolado na Câmara Municipal e pela Constituição do Estado até o último dia de setembro ou até dia 15 de setembro, acho que dia 15 de setembro. E o Legislativo tem a obrigação de aprovar o Plano Plurianual até a última sessão ordinária daquele ano. E a Priscila comentou uma questão que é, que faz parte da Lei Orçamentária Anual, que talvez a peça mais importante para o próximo ano que de fato vai delimitar e falar exatamente como vai se dar o desenrolar do orçamento público municipal. Eu queria destacar a nossa comissão de finanças aqui da casa que hoje presta um atendimento começou às oito vai até às doze horas no nosso plenário para todos os assessores no sentido de auxiliar na composição de como fazer a apresentação das emendas impositivas, verificando o número de ações, os códigos, se é fonte um, se é fonte dois, explicando e tirando todas essas dúvidas. e aí então na pessoa de dois membros dessa comissão, tanto o vereador Ítalo Moreira como o do vereador Cristiano Passos, a gente parabeniza também essa etapa sendo cumprida aqui no nosso legislativo. Fundamental, né, Fábio? Fundamental porque a gente fala dessa liberdade que o nosso presidente Cláudio dá para todos os setores e também para os vereadores criarem, ousarem e essa aproximação é importante porque é um trabalho como a Priscila falou aqui muito bem, é um trabalho muito técnico, basicamente um código numérico, uma programação de computador, falando especificamente, são muitos códigos, muitos números e cada um indica uma coisa, então um erro às vezes invalida uma emenda para uma entidade, para uma organização ou então faz com que o Tribunal de Contas acione, às vezes você coloca ali, ah, esse recurso é para investimento, mas na verdade aquilo que você pretende não é um investimento, ele entra como custo fixo, então tudo isso precisa ser muito bem alinhado para que não haja perda de dinheiro. Senão a emenda fica prejudicada e não consegue ser executada. Exato, e a gente fala muito isso, em perda de dinheiro e esse ano tanto o governo municipal, o Poder Executivo quanto o Legislativo tem lutado para aproveitar ao máximo os recursos que vêm de fora e também os recursos internos, então é uma otimização do trabalho importantíssima, fica nosso parabéns aos nossos vereadores da Comissão de Economia por conta disso e eu queria, viu, Fábio, também a gente falando dos servidores públicos, também aqui estender meus parabéns para a nossa equipe de imprensa, que eu não tinha falado antes, mas só para lembrar, o Zé Maria, a Amanda, o Luiz, o Roberto, os nossos fotógrafos, o Sérgio, o Aguinaldo, o Diego, o Aguinaldo de Férias agora, o Luciano, o Diego, que tem feito um trabalho fantástico nessa pandemia, quebrando recordes também, não podia deixar de falar do nosso time que é excepcional. Agora vamos falar da Rádio Câmara, já que a nossa convidada é a Supervisora da Rádio, o Paulo Marques está desesperado aqui falando, olha Priscila, você brilha aí na Rádio, mas só para lembrar, a gente do cerimonial não abre mão de você, tá? Querido, grande Paulo Marques, que daqui a pouco entra com diálogos, comentando sobre a sua dissertação de mestrado, que ele faz uma análise do processo comunicacional da Câmara Municipal de São Paulo, então daqui a pouquinho grudado com resenha, acompanha aí você que está na nossa TV Câmara, Paulo Marques com diálogos, Anderson Santos contribuindo também na apresentação daqui a pouquinho para vocês. Priscila, então quando você chegou na Rádio, mais um desafio para a sua carreira, qual era a sua experiência com Rádio e como é que tem sido esse dia a dia? e logicamente que você vai enaltecer os nossos operadores de áudio aqui da nossa casa, que tanto nos ajuda e ajuda você no dia a dia a fazer a Rádio Câmara acontecer de fato. É muito legal essa oportunidade que nos é oferecida, nos é dada, os desafios que surgem na carreira do servidor e a gente tem que agarrar, tem que ter certeza, disposição e vamos assumindo e vamos fazendo, é muito legal essas oportunidades como eu disse. Quando eu estava no cerimonial, eu recebi um convite da antiga coordenadora da TV, a Bel Celeste, para apresentar o Jornal da Câmara, que era feito lá na TV, ainda no plenário, com o TP, aquele cenário, enfim, a gente fazia as chamadas e aí vinham as entrevistas com os vereadores que nós fazemos ali no plenário no momento da sessão ordinária. foi aí que começou essa transição, os servidores do cerimonial sempre colaboraram com as produções da TV e depois da rádio, que foi inaugurada no ano de 2018, aí o Anderson Santos, queridíssimo, que deu início aqui nesse trabalho na supervisão da Rádio Câmara, também me convidou para fazer alguns programas aqui na rádio, algumas apresentações, gravação de vinhetas, enfim, aí que surgiu essa transição esse mix de funções que eu sempre gostei muito de fazer, não tinha experiência alguma com rádio, só na faculdade mesmo, na disciplina de rádio e jornalismo, mas depois de formada não tive nenhuma experiência, a minha ideia sempre foi trabalhar nos bastidores, por trás das câmeras, mas não foi nada disso que aconteceu, as oportunidades foram surgindo exatamente na tribuna, na frente das câmeras, hoje aqui na bancada da rádio, no microfone, foi um desafio, foi um amadurecimento, no início a gente era mais cru, mais dura, claro que hoje ainda tenho muito que aprender, com muita humildade, mas eu adoro o que eu faço, foi uma oportunidade muito bacana, no dia 30 de março de 2020, uma semana depois da prefeita Jaqueline ter decretado do Estado de Calamidade Pública, recebi o convite para assumir a coordenação da Rádio Câmara, a supervisão do então presidente e vereador Fernando Dini, o antigo secretário Jean Mello já havia conversado comigo, o Anderson, ficou meu agradecimento a eles aqui pela confiança, cobri as férias do Anderson na supervisão da rádio e daí fiquei, foi esse desafio que a gente assumiu, nós tínhamos o Rafael Alves que está aqui com a gente hoje, o Weber Maganhato na rádio, ocupou o cargo de operador de áudio até o início deste ano, uma equipe sensacional, aprendo todo dia com eles, é muito gostoso trabalhar aqui na rádio, que desafio, no ano de pandemia, começando a pandemia a gente não sabia o que ia ser, como você falou no início, e o presidente Dini mandando entrevistados, quero que você entrevista, profissionais da saúde, o pessoal da educação, professores de educação física, economistas, porque a população tem que ter informação, estava todo mundo inseguro, a gente realmente não sabia como ia ser o dia de amanhã, ninguém sabia, no Brasil e no mundo, então a gente tinha que trazer informação, infectologistas, como você falou, Fabinho, foi uma grande produção nesse ano de 2020, somando as entrevistas de rádio e TV, foram mais de 300 programas, naquele ano, quase que diariamente, pelo menos uma entrevista, geralmente era mais de uma, para levar informação, esse é o nosso compromisso de servidor público, a gente corria risco, lógico, a gente estava numa pandemia, a gente tomava todos os cuidados necessários, mas sempre assumindo esse compromisso de essa missão do servidor público mesmo, então estava aqui, diariamente, levando informação, aprendendo também com os nossos convidados, e formando essa programação aqui da Rádio Câmara Sorocaba, levando muita informação, muita transparência de tudo o que acontece aqui no Legislativo. Então é importante a gente frisar a implantação da Rádio Câmara aqui no nosso Poder Legislativo, enaltecer o trabalho que o Anderson Santos fez para a implantação do nosso querido Rafael Alves, Weber Maganhato, do nosso querido Marcos também. É, o Marcos veio depois, não mencionei ele, desculpa, ele veio depois que eu já tinha assumido a rádio, ele era servidor da TV Câmara, e hoje faz parte aqui do nosso quadro, também super competente, querido, toda a nossa equipe. Priscila, hoje, como é que encontra-se a Rádio Câmara? Quais foram as principais conquistas aí dos últimos meses? E o que os nossos ouvintes, e também o telespectador, porque a rádio, né, tem essa tendência de compartilhar o seu conteúdo com as outras mídias, as redes sociais, a nossa TV Câmara, esse momento que a gente vive, esse hibridismo da comunicação, enfim, o que a gente pode esperar? Então, o que a gente conquistou até agora? O que pode esperar? Ainda o Lincoln quer... Não, e pra você ter uma ideia, eu até hoje não sei se este programa que o resenha ele é da rádio ou da TV Câmara, tamanha essa simbiose, pra você ver como é que funciona isso. Ele foi o primeiro, né, o primeiro programa da rádio transmitido simultaneamente pela TV, desde o primeiro, né, já foi na TV Câmara e em mídias sociais. O resenha começou com o jornalista Rodrigo, nosso colega, que hoje presta serviço de assessoria de imprensa ao nosso prefeito Rodrigo Manga, Rodrigo Maganhato, da Código. Dizem que é o Tatu, né, que é o apelido do nosso Rodrigo Alcântico, quem acelera o Manga, né, fica fazendo. olha, eu tive a experiência de trabalhar com o Tatu já, ele é acelerado, mas eu acho que ser mais acelerado que o prefeito, não sei se chega nesse ponto. Mas então, Priscila, desde o primeiro programa, o resenha já tem essa perspectiva junto com a TV, como é que se deu essas atualizações aqui na rádio? Porque às vezes as pessoas falam assim, no poder público tudo é muito demorado e eu vejo uma agilidade nessa menina aqui perante, não só no microfone, no desenrolar, na apresentação do nosso jornal, que eu acho que é a nossa grande joia da rádio, Câmara, né, é o jornal aqui da nossa casa que é produzido e apresentado nesta bancada da qual a gente tem a oportunidade de sentar e ocupar no resenha político. Mas, Priscila, como é que você consegue essa agilidade, você dá o seu jeito e faz as coisas acontecer? Quase todo dia ela bate lá na nossa singela sala trazendo novidades da Rádio Câmara. Imagina, é um trabalho de equipe, né, ninguém faz nada sozinho, aquela frase clássica, né, na política especialmente, viu, ninguém faz nada sozinho, é um grande trabalho de equipe, a Câmara de Sorocaba, como a gente falou no início do programa, ela é diferenciada, né, a qualidade dos servidores, né, não só no trato, né, no trato com as pessoas, na competência, na dedicação, no compromisso com o seu trabalho do dia a dia, isso ajuda todo mundo, né, a gente precisa de outros setores para fazer as coisas acontecerem, né, no mês de agosto deste ano, nós fizemos uma reforma aqui no estúdio, essa reformulação, a reforma física e também a reformulação da programação da rádio, né, desde o ano passado a gente veio incluindo novos programas, uma programação fantástica que o Anderson Santos deixou prontinha, fera que ele é, ele tem uma vida aí dedicada ao rádio, montou, montou, criou mesmo, né, na prática a nossa Rádio Câmara Sorocaba e aí a gente foi incluindo, dando o nosso jeitinho, nosso jeitão, ela chega e fala lá, agora estamos criando podcast, agora estamos criando o Minuto Especialista, agora tem audiobook na Rádio Câmara, os meninos que o digam, agora a gente vai fazer a Rádio Câmara aberta, interagindo com outros veículos tradicionais da nossa cidade, também veículos novos, enfim, cada dia é um flash aqui na Rádio Câmara, cada dia é um flash, com respeito aos nossos fotógrafos, podendo utilizar esse equipamento tão importante, qual é a função do flash, Lincoln, de fato, dentro dessa... Flash iluminar, Iluminar, é isso mesmo, ilumina a nossa rádio. Além do trabalho de todos os servidores e principalmente os servidores só fazem esse trabalho com autorização de quem? Da nossa mesa diretora, do nosso presidente, né, então, falando da gestão anterior, tive, o vereador Fernando Gini, presidente, recebi o convite por parte dele para assumir esse desafio, assumir. Aí, agora, o presidente Cláudio permitiu que eu continuasse aqui na supervisão da Rádio Câmara e dando essa liberdade, que a gente sempre fala quando a gente se refere ao vereador Cláudio Sorocaba, a liberdade com responsabilidade, deixar o servidor tocar os seus projetos, claro, tudo dentro da lei, tudo avaliado, direitinho, estudado, mas dando essa liberdade para a gente realizar, né, e o Cláudio tem essa visão de comunicação, né, ele foi o presidente, quando ele foi presidente lá em 2014, fez a TV aberta, que era só a TV a cabo, hoje você tem aí a TV Câmara na sua casa, na TV aberta digital, e está lutando para a Rádio Câmara aberta também, então, ele tem essa visão da importância da comunicação no Poder Legislativo, né, o espaço que os vereadores têm para mostrar o seu serviço e para interagir principalmente com a população, né, agora com rede social, especialmente nesse período de pandemia, todas as produções, todas as entrevistas da Rádio Câmara Sorocaba foram feitas simultaneamente pela mídia social, né, com a participação do ouvinte, tirando as dúvidas, né, da população, como eu disse, especialmente nesse período de pandemia, então, foi um grande aprendizado, uma grande transformação, né, e com essa necessidade de a gente fazer as entrevistas aqui no estúdio, simultaneamente pela mídia social, a atual mesa diretora investiu, né, nessa reforma, nessa modernização do estúdio da Rádio Câmara, com equipamentos, também com novo software, com esse espaço bonito aqui que vocês estão vendo, e mais adequado, né, para o trabalho dos nossos operadores de áudio e também para os nossos convidados, né, apresentadores. Você que está chegando agora no Resenha Política, nós estamos entrevistando numa edição especial em comemoração ao dia do servidor, a servidora, a supervisora da rádio e cerimonialista desta casa, Priscila Radighieri. E nossa chefe, né? E nossa chefe. Imagina! Aqui dentro desse estúdio, quem manda é ela, né? É verdade. E só complementar, falando em nossa chefe, quem é chefe aqui, né? Depois do presidente Cláudio liberar, falou, não, vamos investir, quem que nos dá todo o apoio, o nosso chefe direto aí é o nosso secretário, Fábio Mascarenhas, que vem realizando muito aqui nessa gestão também, Fabinho. Sem a sua participação em todo esse processo, não seria possível também. Fala aí, Lincoln. Não é isso? É, mas ele é secretário da porta lá para fora. É, hoje, aqui é o apresentador do Resenha. Manda aqui. Da porta para dentro, a gente respeita muito. Aliás, eu já queria aproveitar, olha, eu estou com a Karina Roco, a nossa coordenadora da TV Câmara, já pedindo para a gente encaminhar para o final do nosso encontro. É outra também, né? Já? 10 para as 11? É, outra general também. É, outra general. Beijo, Karina. Mas, olha, eu queria falar que a SECOM tem uma equipe brilhante, né? Vocês que têm apoiado as nossas ideias e dando continuidade para aquilo que a gente acredita. Eu aprendo todo dia com você, Priscila, com a Karina Roco, com o Lincoln, com o Diogo, que é o nosso chefe do cerimonial, com o Jailson, da nossa qualidade gráfica. Aliás, o Jailson preparou uma homenagem tão especial amanhã, no Dia dos Servidores. Todo mundo que chegar aqui vai ser surpreendido, logicamente, que eu não vou falar o que é. E o Jailson fez uma parceria da Escola do Legislativo junto com o nosso sindicato dos servidores para poder ofertar isso. E eu queria aqui destacar também a participação do vereador Salatiel, que nos ajudou nessa conexão para com... Nosso convidado do Jornal da Câmara de amanhã. Olha só. Vai vir aqui. Olha só. Mas agradecer demais todo mundo que faz parte, então, das chefias aí e destacar também o papel do nosso engenheiro da TV, o André, que nos ajudou aqui também na reformulação da rádio, o Anderson, que dirige a escola e agora o laboratório que muito breve a gente vai ter, o nosso laboratório de inovação, já vai ter aí o coordenador, o diretor geral do nosso laboratório, deve ser nomeado nas próximas semanas pelo nosso presidente Cláudio Sorocaba e toda a mesa diretora. Eu queria agradecer vocês que fazem parte da SECOM, todos os servidores também aqui da casa que nos ajudam a dar continuidade a esse enorme possibilidades que existem de se comunicar dentro do poder legislativo e a gente acreditando cada dia mais que temos que transmitir esse sentimento de pertencimento aos munícipes aqui na nossa casa e isso eu tenho certeza que tem, está numa crescente, está numa vertente muito sincera, então eu que agradeço. Lincoln, suas considerações finais aqui no resenha do dia de hoje. Olha, Fábio, foi muito, um programa de hoje muito especial, em que a gente pôde fazer essa homenagem aos servidores públicos recebendo uma grande servidora pública, a nossa Priscila, que, como eu já falei antes, é uma das pessoas mais gentis que eu já conheci e que trabalha com tanta dedicação, que tem feito tanta diferença aqui na Rádio Câmara, na nossa comunicação e aí no nome da Priscila, que contou um pouco da sua história de vida. E aí, como o papo ficou bom, a gente tinha para hoje previsto fazer duas inovações aqui no resenha, que era lançar o Provocâmara, que é um programa que nós vamos fazer, e o Fofocâmara, e a gente não conseguiu ainda fazer, que são programas voltados aos bastidores aqui dos funcionários, do legislativo, mas isso a gente ainda vai fazer. Mas eu queria mandar um abraço especial para todos os nossos funcionários, todos os nossos servidores, colaboradores, aqui mais próximo de mim o pessoal da imprensa, mas a todos que com tanto carinho nos receberam e cuidam da gente aqui, e falar que foi uma delícia ouvir a história da Priscila, que só demonstra o quanto ela tem sido mais gigante aqui dentro, e o quanto a gente tem o privilégio de poder trabalhar na Câmara de Sorocaba com os servidores como a Priscila e todos os demais. Essas considerações finais do Lincoln Salazar, que faz parte da apresentação e produção aqui do nosso programa. Priscila, agora chegou a minha vez, gratidão por tudo que você desempenha aqui de fato na nossa rádio, na sua pessoa, eu quero cumprimentar todos os servidores desta casa, esses dias eu estava parando para dar uma olhada no número de programas que você executa aqui e estava lá no seu hot site, dentro do nosso site, olhando ali a propriedade da rádio câmera, eu fiquei imaginando como que a Priscila consegue tanta produção, sendo que a nossa rádio é formada por três pessoas, ela e dois operadores de áudio que fazem um trabalho também muito significativo empenhados, envolvidos, entendendo de fato não só os nossos servidores aqui da casa, não só aqueles servidores que vão ficar lendo e relendo as suas atribuições do cargo, eles prestam um serviço de fato com uma qualidade, pensando no próximo, tentando entender as angústias que passam quem está do outro lado do balcão e assim por diante. Priscila, muito obrigado pelo aceito em participar hoje aqui na sua casa do nosso resenha. Eu que agradeço, Fabinho, gratidão, obrigado Fabinho, Lincoln, pelas palavras, por todo o apoio, nós somos parceiros aí no dia a dia, sempre trabalhando juntos, a comunicação é isso, todos os setores integrados aí, trabalhando juntos, agradeço ao Rafael Alves, ao Marcos Rosa, nossos operadores de áudio aqui da Rádio Câmara, se superando a cada dia, se dedicando demais, sofrendo quando alguma coisa não dá certo e vibrando quando a gente consegue executar da maneira que a gente esperava, se superando a cada dia a dia e trabalhando com muito amor, tudo acontece porque a gente gosta do que faz, a gente trabalha com amor, com muita dedicação a essa missão mesmo de servidores públicos, fiquei muito contente de participar dessa edição especial, na véspera aí do dia do servidor público, um abraço especial a todos os servidores daqui da Câmara de Sorocaba e da Câmara de Santos também com quem eu já trabalhei, quem estiver assistindo aí pelo Facebook, eu sou muito feliz, Fabinho, muito realizada na minha carreira, hoje eu posso dizer, eu buscava, além da estabilidade, a realização profissional, hoje eu posso dizer que eu conquistei, obrigada por tudo. Essa é a Priscila Radigueri, a comandante da Rádio Câmara com uma participação muito intensa, alegre, energizante no Resenha Política desta quarta-feira. Encerramos aqui mais um Resenha Política com a apresentação de Fábio Mascarenhas e do jornalista Lincoln Salazar com o suporte incrível do nosso querido Rafael Alves. Respeito às ideias e às pessoas. Câmara Sorocaba, a sua voz, a sua casa. Você conectado com os profissionais de comunicação. Resenha Política, a opinião de quem trabalha com a notícia. Comunicação direta ao ponto, sem rodeios, isenção e transparência total. Resenha Política, Rádio Câmara Sorocaba. Rádio Câmara Sorocaba. Rádio Câmara. Rádio Câmara. Rádio Câmara.